Oi gente seja bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo aqui no meu canal de organização por dia que quero dar organizado aqui na casa hoje eu vou trocar o lençol das camas e já vou colocar para lavar tem algumas compras que eu fiz é de autocuidado vou compartilhar com vocês e é isso bora se animar e se motivar aqui junto comigo Música 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 Eu já limpei aqui no quarto dos meninos também troquei o lençol coloquei a mantinha aqui e uma capa que tava ali no teclado eu tirei para lavar que é um lençol de beijo então eu já tirei para lavar e o chão tá todo limpinho aqui na sala também eu já passei um pano depois eu vim passando uma flanela com veja aqui em cima da mesa para deixar tudo cheiroso ajeitei aqui as capas do sofá nesse quarto também eu já tinha tirado a colcha e coloquei para lavar e aquela mantinha ali eu vou colocar ela para lavar de outra vez que a máquina tá bem cheia limpei aqui o chão nessa salinha aqui também eu já limpei o cesto de roupa tá enchendo aí e aqui no meu quarto fiz essa cama posta linda aqui e ficou assim limpei ali na soleira seria um feijão de uma atividade de Lucas para poder o feijão crescer e tudo limpinho por aqui casa limpa e cheirosa aí vai ficar faltando o banheiro depois eu faço uma faxininha nele e agora eu vou lavar aqui na cozinha deixar tudo limpinho as loucinhas eu já tinha lavado mais cedo então vai ser só passar a pano aqui para tirar essas asinhas de mariposa vou trocar essa água e colocar uma água limpinha para limpar aqui na cozinha não resisti vim mostrar aqui para vocês um bolo de banana que eu fiz ontem até postei lá no meu instagram, lá nos stories e eu fiz receita no tudo gostoso e fiz, ficou uma delícia fiz ontem para vocês verem já está quase acabando e aí e aí Se inscreva no canal 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 E eu aproveitei que minha mãe estava aqui E cadastrei e consegui pegar Então é um CPF por pessoa E um titular do CPF que tem que buscar Então por isso que eu tenho três Meu marido também comprou no canal Meu marido também comprou no canal Meu marido também comprou no site da Amazon 40 unidades de 40 unidades é de 40 unidades é de 40 unidades é de 20 por 13 e essa da Amília E essa aqui eu tinha eu tinha que iria e essa da Amília e essa da Amília aqui que é de 20 por 13 e essa da Amília aqui que é de 20 por 13 que é 100 unidades. E faz sentido, né? Que seja um parto que seja um parto agendado e os dois meninos nasceu de 39 semanas, né? Agora eu não sei se eles vão esperar as 39 semanas, como que vai ser, né? Agora no mês de novembro eu entro aí no sétimo mês de gestação E é isso, eu vou atualizando vocês As únicas coisas de bebê, como eu falei, são essas coisas aqui Preciso comprar roupinha, tudo, tudo, tudo de bebê Toalha, fralda Fralda não, fralda tamanho MG E banheira, toalhinha de boca Tudo que um bebê precisa, né? E eu vou atualizando vocês nos próximos vídeos aí Tudo que eu for comprando eu vou mostrando pra vocês E bora dar continuidade aqui à rotina Tchau 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 Pra lavar as fronhas Estendi tudo Coloquei no amaciante Tá no cheirinho tão bom Aqui na lavanderia também Eu já tinha lavado Limpei a soleira E é isso Roupas lavadas E estendidas Graças a Deus Olha, tudo limpinho Tem uma pena No chão E é isso Aproveitei também, já faxinei aqui o banheiro Então tá todo limpinho E bem cheiroso Coloquei outros tapetes limpos E coloquei essa toalhinha branca Que eu sei que suja Muito fácil Mas coloquei aqui, se sujar eu tiro e coloco outra Lavei o box pro lado de dentro Vou deixar secando assim E passei o pato aqui na bota também Já passei a escovinha E aqui pro lado de dentro do box também Agora eu vou mostrar pra vocês Umas comprinhas que eu fiz De alto cuidado Inclusive Esse daqui, ó Que já tá aqui em uso Que foi Esse creme aqui De melancia Que é lançamento da Scala Eu sempre gosto de comprar Dois em um Assim, ó Aqui Mesmo se eu quiser passar no cabelo Pra deixar Esse aqui entra na etapa de nutrição Eu já tô usando E gostei bastante Muito cheiroso Tem gente que não gosta do cheiro, né Mas eu particularmente Amei o cheirinho Então eu vou mostrar pra vocês As comprinhas que eu fiz E o banheiro Todo Plim, plim Temos também por aqui Vou tirar aqui da sacola Que tem que ser mais fácil Então aqui estão as minhas comprinhas De cabelo e alto cuidado Essa duplinha aqui Já tá no banheiro Que eu já usei E meu marido também Ele quis usar pra testar E gostou bastante Eu também amei No meu cabelo Ficou super macio Gostei muito do resultado Inclusive eu já até gravei Em formato de health também É o shampoo e o condicionador E o preço é muito Muito em conta Gostei bastante do preço É lançamento da Scala Então esse aqui eu já usei Esse aqui Ele é o de coco Nutrição poderosa Então esse aqui No cronograma capilar Ele entra na etapa de nutrição Da Scala também Eu peguei esse shampoo E esse condicionador aqui Que é de banana Ele entra na etapa de Reconstrução Que é o reparação surpreendente Gostei do cheiro Um cheiro maravilhoso Eu ainda não usei ele ainda E tô doida pra testar Ele é com bacuri E na etapa do cronograma Ele entra na etapa de reconstrução E eu já tinha comprado esses daqui Quando eu comprei isso daqui Eu quis montar o kit Do cronograma da Eusef Então aqui Eu peguei Comprei um kit Desse aqui ó Da Eusef Hidra e alurônico Que esse aqui é de Hidratação Do cronograma capilar Eu usei ele ontem E amei Meu cabelo ficou Dengano Então esse aqui é o kit Da Eusef Hidra e alurônico Esse aqui é o de Óleo extraordinário Esse aqui entra na etapa De nutrição Aí ó Shampoo, nutrição Óleos de argã e marula Uma semana de nutrição Cabelos secos Tô doida pra testar também E esse daqui Que é o Eusef Longo dos sonhos Esse aqui entra na etapa De reconstrução Shampoo salvador Geratina vegetal Mais óleo de rícino Então esse aqui Entra na etapa De reconstrução Tô aí Querendo cuidar Mais e mais Do meu cabelo Ainda mais agora Na gestação Pra evitar Do meu cabelo Ter queda Né Depois Então tô cuidando Bastante Tô tomando as vitaminas Aí da gestação E eu comprei Esse creme de pentear Aqui Que inclusive Eu já tô usando Nem lembro se eu já Mostrei em algum vídeo Que esse aqui É o da Eudora Luciage Ele é o Revela Revela Cachos Creme de pentear Cachos Crespo E em transição Que eu sem querer Acabei entrando aí Em transição capilar Eu fiz botox No meu cabelo Em dezembro Vai fazer um ano Aí era pra me ter feito Em março Não fiz Fiquei enrolando Pra fazer em abril Não fiz Ia fazer em julho E acabou aí Que eu descobri a gravidez E não fiz nada No cabelo Então tô aí Na transição Aí pro corpo Eu comprei Esse olhinho aqui Que ele tá muito Famosinho Lá No app vizinho Que ele é da Muriel Ele é um óleo de amêndoa Com baunilha Eu ainda não usei Comprei ele ontem E vou usar ele hoje Pra ver O cheiro Se eu vou gostar Do cheiro Do meu corpo Porque ele é indicado Para gestante Eu tava usando Um Da paixão Que é de flor De baunilha Agora eu tô usando Um amarelinho Também De aveia Se não me engano Aí eu comprei Esse daqui Pra poder intercalar E eu tenho um outro Também Se não me engano É um da Natura O óleo de amêndoa Da Natura Aí eu comprei também Esse esfoliante aqui Que é pro corpo e rosto Que ele é da Ele é de morango Ele é dessa marca aqui ó Que eu não sei falar Eu ainda não usei dele ainda Então ele é de morango Tinha de morango E melancia Eu resolvi comprar Esse de morango Inclusive eu comprei um Acho que eu tenho dois Pra passar no bumbum Vou pegar ali Pra vocês verem Aqui aproveitei E peguei o óleo Que eu tô usando Que eu falei Que é Nem lembro qual foi a fragança Mas isso aqui É de avelã Que eu tô usando E tem um outro também Que eu esqueci de pegar Então eu tenho Esses dois esfoliantes aqui Que é pro bumbum Esse aqui Eu já usei dele Usei Gostei muito Eu fui e comprei Outro Então Temos aí Dois esfoliantes Pro bumbum Da mesma marca Inclusive E esse aqui De morango Que ele é rosco E cor Mas eu vou usar ele Só no corpo Então essas foram as minhas Comprinhas de hoje De autocuidado Vim aqui finalizar o vídeo Com vocês Compartilhei um pouquinho Da minha rotina As comprinhas Pro bebê E as comprinhas Para mim Espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar Então já deixa o seu like Se inscreva aqui abaixo E até o próximo vídeo Tchau, tchau